Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E os treinamentos aqui na Coalizão Fight, fala aqui para a gente como está a preparação para essa luta, que essa luta vai ser o Main 20 na primeira edição da Coalizão Fight. Cara, a Coalizão é uma equipe assim que para mim é a melhor equipe do Pará, entendeu? Todas as pessoas são meus amigos, me viram pequeno, me viram começando, eu tenho respeito e carinho por todo mundo. E eu não vou nem falar dos atletas, dos grandes atletas que eu tenho como parceiro de ET. Eu tenho especial o João Dragão, que tem me ajudado muito, a família tratou lá, o Michel, o Michael, o Monstro. Sobre os treinadores também, porque o nosso treino é puxado pelo mestre Franquico, o Fabrício, o Marquinho, o Bojão e o Paulo. Então são grandes treinadores, entendeu? Que puxam um excelente treino para mim. Eu acho que a preparação foi a melhor possível, tecnicamente foi perfeito, entendeu? Eu, a minha preparação física, eles também fazem a preparação física, mas eu tenho preparador físico aqui fora, que é o Luan do Carmo e o meu fisioterapeuta, o Astor Fusson, o Sobrancê. Eles me prepararam nessa luta na melhor maneira possível. Então eu acho que eu não poderia estar mais preparado, se eu treinasse mais eu estaria passando do ponto. E o 1 e 20 que você vai fazer, o que a gente pode esperar do Fabrício para essa luta? Vai ser mais um nocaute? Vai ser uma finalização? O que a gente pode esperar para essa luta? Eu sempre luto para definir, entendeu? Eu gosto mesmo de explodir e ir para cima. Eu sempre procuro a finalização no nocaute. Todo soco que eu dou, eu dou tudo de mim nos meus golpes, entendeu? Eu acho que vai ser do mesmo jeito, entendeu? Eu não sou de cozinhar a luta, eu não sou de andar para trás. Entendeu? Então a minha luta vai ser desse mesmo jeito, entendeu? Vou para cima, vou buscar uma base, vou buscar a finalização. E uma coisa eu garanto para vocês, entendeu? Eu vou dar tudo de mim. Como foi antes, como vai ser agora, mais ainda que é o evento principal. E é isso aí. Esse é o Galerinha Pará, esse foi o Fábio Vasconcelos. Irá fazer o MEI 20 do Paísão Fight, dia 26 de junho. Boa sorte! Posse!